Fala, galera do YouTube! Wagner Vader novamente com vocês aqui em Demon's Souls Remake, jogando, obviamente, no PlayStation 5. E hoje eu tô trazendo pra vocês aqui o piloto de um detonado diferentão do Demon's Souls. Eu fiz uma pesquisa lá na aba Comunidade do Canal, a grande maioria das pessoas que respondeu apoiou, tá? Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer esse primeiro vídeo, vai ser mais curtinho, pra ver a resposta de vocês. Então, portanto, nesse momento é mais do que importante o like, os comentários, os compartilhamentos de vocês, tá? Pra eu saber que vocês querem continuar assistindo esse tipo de vídeo. Aqui na introdução eu tô colocando pra vocês o que a gente pretende com esse vídeo. Fazer um mago muito OP, tanto no PvE quanto no PvP, tá? Na verdade é troll pro PvP, tá? Não dá nem pra chamar de luta isso aqui, né? É muito sem noção, tá? Então, se vocês não sabem como fazer um personagem desse e querem fazer, dá aquele like maroto, compartilha com os brothers, apoia o conteúdo, deixa o seu comentário. Eu quero mais que o tio continua, beleza? Vamos lá ver se dá certo essa parada, então. Valeu! Vamos lá, então. Criar a personagem linda, gostosa e gata, chamada Chiquinha. É a Francisquinha, pros íntimos Chiquinha. Ela é parente da Caciudinha, do Dark Souls 3 e da Mafaldinha, do Bloodborne. Olha só que beleza. Vamos escolher a classe mágica, tá? Aqui, como presente, nós vamos escolher um anel providencial. Já um anelzinho aí pra gente logo no começo, tá? Eu já tinha criado a cara da personagem pra facilitar antes, tá? E vambora, então, tá? Vamos evitar as cutscenes aí, né? De jogo. Pra ficar mais dinâmico o nosso detonado. Como eu disse lá na introdução, o objetivo do detonado não é 100% platina, não é fazer o 100% achar tudo do jogo, tá? Pra isso, o Renato, do Tática DS, por exemplo, já tá fazendo um excelente trabalho, né? Então, se você quer um detonado de platina, eu aconselho que você assista também o detonado do Renatão, tá? O meu aqui, não. O meu é focado na build, beleza? Então, nós vamos pegar tudo que é necessário. Olha o look, a calopsita maluca, dando oi aí pra vocês. Não tem como, eu tenho que gravar com ela aqui no ombro. Senão, ele fica gritando que nem um doido lá na gaiola. Então, vai ser o parceiro aí. Quem acompanhou os outros detonados aí do canal, lembra do Nelson, né? Meu cachorro, tadinho. O Nelson foi dessa para o melhor, né? Para uma melhor. Tadinho do Nelson. Fiquei vários anos com ele aí, desde 2012. Mas, tadinho, agora em janeiro, ele veio a falecer. Tava velhinha já, coitado, né? E agora tem Luke, a calopsita maluca. Então, ele tem que ficar aqui comigo. Vamos lá, então. Aqui eu vou correr, só pegar a nossa graminha danada ali no canto. Não vou nem ficar matando essas caveirinhas aqui pra não perder tempo. Se vocês quiserem, passem o sarrafo nelas. Olha a brabeza da bicha. Pensou se eu tô lá? Combinho desse aí, delas, mata, viu? Aqui, a gente vai procurar sempre o bumbum dos cidadãos. Vamos lá pro backstrap, né? O nosso backstab. E vamos aqui que não tem muito explorado, tá, gente? Isso aqui é tutorial. Quem é macaco velho do Demon's Souls, né? Já desde a versão do Playstation 3. Já sabe que isso aqui é tutorial, tá? Mas, como eu disse, é um piloto. E é muito importante, tá? Que vocês, se quiserem continuar vendo, desce o like, mas sem medo. Opa! Que, normalmente, esses cavaleiros, dá certo você jogar um fogão na cara deles, já ir correndo com corrida R1. E um spanzinho de R1, eles já... Abotou um paletó de madeira. Aí, ó. Normalmente dá certo. Outra estratégia muito boa contra eles é o parry. E, por último, o backstab. Geralmente, eles vêm correndo, esses de espada, os de lança são perigosos. Mas os de espada, eles vêm correndo e dão uma espadada. Você vai sem mira alocada, corre na bundinha dele, faz aquela voltinha, né, com controle, já sai direto na bundinha pra poder aplicar o nosso famoso backstab. Só vamos pegar os itens de loot, né? Os itens que estão em meio de caminho, tá? Aqui tem um cidadão aqui na esquina. Na escada, aliás. Por que esquina? Sei lá. Eu vou atrair ele aqui pra baixo, porque lutar com ele ali na escada é chato. Espada fica batendo na parede. É uma trollada. Então é mais fácil vir aqui e aplicar um backstab maroto nele. e já fazer com que ele passe dessa para uma melhor. Aqui tem o arqueirinho. Corre, derriu. Falhou! Errou! Vou pegar o lootzinho. Graminha danada. Essa é a graminha mais fraca, né? Que recupera menos HP. Volto a dizer, pra quem é novo em Demon's Souls, em Demon's Souls a gente tem essa mecânica dessas graminhas pra poder recuperar HP. Aqui não existe Estus, tá? Esse é o jogo predecessor de Dark Souls, né? Não existia ainda o famoso frasco de Estus. Eu até achei que no remake eles iam fazer alguma coisa assim, né? Colocar. Mas não, a Bluepoint quis deixar o mais fiel possível. E eu achei bem legal isso, na verdade. Bom, aqui tem o nosso primeiro desafio. O demônio Vanguarda. Não é obrigatório passá-lo. Ele é um boss de tutorial. Se você matar ou se você vencer, você vai pro mesmo lugar. Você vai pro net. Mas é legal matar porque aí você já tem umas alminhas, já coleta uns itenzinhos. Já vai conseguir deixar a sua arma no mais um ali, antes da primeira área real, que é boletária, né? Então, vale a pena, tá? Se você conseguir matá-lo. Pra matá-lo, eu aconselho bastante que você fique no bumbum, tá? Não fique na frente dele. E não bloque câmera nele. Locar câmera nele é pedir pra tomar no seu Brolis, tá? Então, fique no Popote, tá? E espere ele dar essas bundadas aí no chão, que é a melhor chance que você tem pra poder acertá-lo. Cuidado com essas machadadas. Esteja sempre próximo dele. Se você se afastar, tá? Se você precisar se afastar dele pra se recompor, recuperar um HP, caso você tome algum dano, muito cuidado, porque ele tem uma machadada ali que é hit-kill, tá, gente? Nesse começo aqui, a gente não tem HP, né? Mais pra frente, a gente pode enfrentá-lo de novo? Pode, porque se você quiser, não precisa matá-lo. Não é obrigatório. Mas mais pra frente, a gente enfrenta ele de novo. Mas aí, já com uma área melhor pra lutar, essa área aqui é horrível. Às vezes ele perde equilíbrio, vocês perceberam? Então, vamos lá, aqui com a nossa linda... Nossa linda Chiquinha. Até esqueci o nome da bicha. Chiquinha. Personagem novo, até acostumado... Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Corre, safado. Vocês viram como é perigoso? Mas normalmente, gente, é hit-kill, tá? Se ele acertar de jeito ali, não tem... Eu dei sorte. Ops! Dei sorte de não tomar um hit-kill nervoso. Eu tô ficando meio sem espaço aqui. Quer saber uma coisa? A gente é mago, né? Quem é mago? E joga magia. Então, vamos finalizar ele no fogaréu aqui. Jesus Maria José vai morrer junto. Eu achei muito que ia me acertar essa machadada. Tá aí. Demônio Vanguarda passado dessa para o meu melhor. Se você não conseguir vencê-lo, não se preocupe. É super normal. Eu te digo que a grande maioria das vezes que eu venho aqui eu acabo morrendo. Dei sorte agora. Porque é ruim a área. Ele não é difícil de maneira alguma. Ele é muito fácil, tá? Mas é ruim a área. Mas é isso aí. Vamos só coletando os itens aqui. Aqui é obrigatório. A gente vai morrer de qualquer jeito, tá? O capiroto lá vai vai esfregar a nossa cara na sarjeta. Sem medo. Sem vergonha. E aqui a gente vai coletando graminhas, né? Pedrinhas. Pedrinhas de destreza, pedrinhas de força. Umas alminhas aí. Depois a gente vai usar. E aqui a cutscene é obrigatória. Caso você não tenha morrido no Demônio Vanguarda, você vai morrer aqui. Não tem jeito. Esse cidadão aí é o cara que a gente quer no jogo. Por quê? Aquela magia de fogo super sem noção, tá? E que, ouçam isso que eu vou falar, caso você seja novo em Demon's Souls, aquela magia, tá? Que nós estávamos brincando no PVP lá, vai ser responsável por hit kill em vários bosses aqui do jogo. Tá? Então nós queremos esse cara aí porque é esse cara que vai nos dar a alma necessária para que possamos trocar por aquela magia fora de base. Chegamos aqui, então, em Nexus. Eu diria que Nexus é um dos pontos seguros da série Souls mais bonitos. Não só a versão de Playstation 5, de Playstation 3 já era muito bonito. aliás, o pessoal da Fron é mestre em fazer essas áreas seguras muito bonitas, né? Eu gosto de todas, para falar a verdade. Nexus é lindo, Majula, Dark Souls 2 é lindo, Firelink, Dark Souls 1, Firelink, Dark Souls 3, Sonho do Caçador, né? São todos lugares muito, muito bonitos. Então aqui, gente, é o Nexus, tá? Aqui é a nossa, como eu disse, área segura. Aqui que nós vamos conversar com NPCs, esse cidadão aí, já já a gente fala com ele. Esse cidadão aqui é um ferreiro, tá? Depois a gente vai encontrar um ferreiro bem melhor que ele, mas esse aqui já vai conseguir deixar a nossa arma no mais um, aqui no começo, que vai ajudar a gente lá em Boletário, certo? Vamos já dar uma aprimorada aqui na nossa espada curta. Classe de Mago, tá? A gente vai pegar uma espada daqui a pouquinho que é sem noção, gente, sem noção. É muito forte o troço e a gente vai deixar ela muito forte early game, tá? Então se você está acompanhando o detonado aí, preste atenção a isso, que a gente vai ficar forte não só lá pro fim do jogo com as magias, mas já no melee a gente vai ficar bem forte logo no começo com a espada que nós vamos pegar que é a Falkion, tá? A Falkion a gente vai pegar ali na segunda área que a gente vai, a gente vai ser obrigado a passar por Boletária primeiro. Ó, aqui vão ficar uns NPCs, tá? Quando você vai trazendo os NPCs eles vão vindo pra cá. Do outro lado lá também tem uma área onde os NPCs vão ficar, por enquanto não tem nada, tá? Mas só mostrando aqui pra vocês. Lá pra cima é bem grande também, tem uns itens escondidos aqui em Nexus, tá? Se você explorando você acha, umas alminhas, né? Alguns itens aí que dá pra gente pegar. Então os NPCs é bom você trocar ideia com todos. Esse cara aqui é um cidadão que vai ser responsável por guardar os nossos itens, tá? Ele é o nosso armário, não é ambulante porque ele tá fixo, é o nosso armário sedentário, o Thomas, o estocador, estocador é engraçado, né? Eu falo estocador e eu não consigo pensar num cara que estoca, que guarda, eu consigo pensar em outra coisa, um cara que dá umas estocadas, hein? Olha só, o estocador, esse cara é cuidado com ele, ô Chiquinha, o cara é estocador, é perigoso. Essas aqui são as pedras que a gente vai utilizar, tá? as artstones, né? Que a gente vai utilizar pra poder ir pros mundos de Demon's Souls, né? Como vocês viram ali quando a gente vem aqui pra boletária que a gente morreu, nós ficamos presos aqui, a nossa alma fica presa aqui, né? Vou deixar a cutscene rodar só pra mim falando, tá? E a gente trazendo almas de demônio, a gente recupera a nossa humanidade. E aí Demon's Souls tem aquele negócio de tendências de mundo, tendências de personagem, que é o puro white, puro black, né? Tem tudo isso daí. Como eu disse, eu não vou focar nesse tipo de coisa, tá? Eu não vou ficar fazendo eventos de puro white, puro black, tá? Nosso objetivo é pegar os itens suficientes, né? E mostrar a melhor maneira de pegá-los, tá? A gente tem que ter um planejamento, né? Quando a gente vai fazer uma build, você já tem que saber no começo o que vai fazer. É claro que é impossível saber disso, olha a boletária que linda, é impossível você saber disso se você não conhece o jogo. Como que você vai saber onde estão os itens? Então, pra isso que serve o detonado, tá, galera? Então, se você é velho do Demon's Souls e só quer ver o tio se ferrar e criar um personagem legal, vem com o tio. Se você é novo em Demon's Souls e quer criar um personagem OP pra caramba pra passear no jogo e depois trollar a galera no PVP, vem com o tio também. Aguardo os likes e feedbacks de vocês pra continuarmos. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo e... Falou!